Música Quinta-feira, feriado, dia de Tiradentes e pois é, a gente está no mês de abril e o hashtag TBT dessa semana vai relembrar carnaval, quem diria carnaval em pleno abril. Boa tarde, amiga Mari, seja bem-vinda. Pois é, amiga, muito boa tarde, boa tarde a toda a nossa audiência, quem diria, né, o que uma pandemia não faz. Depois da Páscoa, mas olha, sabe o que eu entendo? Porque assim, eu acho que esse pessoal que trabalha no mundo do carnaval, eles trabalham o ano todo. Então, quando aconteceu o último carnaval que foi em 2020, acredito que eles trabalharam em 2019 o ano todo. E aí teve 2020. Pensando que a pandemia não seria tão longa, né, ficaram 2020 trabalhando o ano todo para que chegasse 2021, tivesse carnaval. E não teve, né, por conta da pandemia. Só que está todo esse trabalho parado, né. Esse ano ainda, esse ano não, ainda estamos na pandemia, né, ainda temos uma pandemia aí, claro, bem amenizada, mas prorrogou um pouquinho mais. Só mais um pouquinho, alguns meses, é o ano, depois alguns meses, mas vai sair. Vai sair. E tem muita gente que aguarda pelo carnaval, né, porque quando a gente fala de, principalmente, que é o tema do TBT de hoje, os desfiles das grandes escolas de samba, a gente está falando de grandes comunidades, de grandes capitais, né, São Paulo e Rio, principalmente. E, olha, eu tenho minha torcida ali para a Gaviões da Fiel, porque eu sou corintiana de mão cheia. Com certeza, com certeza também. Aliás, a Gaviões vai desfilar esse ano, meu Deus do céu, eu sou tão assídua, né. Olha, eu sou do time, assim, que tenho vontade de ir num desfile, de prestigiar o evento, mas, assim, eu não sei como que está as apurações, como que, quem que vai, ainda mais pós-pandemia ou dentro de pandemia, né, eu não sei como que está. As escolas que foram rebaixadas na última edição e que não vão desfilar esse ano, tomei por fora. Mas, ó, o hashtag TBT não é para falar do que a gente vai ver, é para falar do que nós já vimos até aqui, para relembrar. Inclusive, amiga Mari, podia ter trazido foto de carnaval para a gente mostrar hoje, sua, pulando carnaval. Você gosta de pular carnaval? Ah, eu gosto, mas acho que eu não tenho quase, acho que eu não tenho quase fotos, assim. Olha, faz tempo que eu não pulo carnaval, hein? É, eu também. Acho que os que eu mais pulava era matinê, quando eu era menor de idade. Eu não posso nem falar quando eu era pequena, porque eu nunca cresci. Então, vamos começar esse TBT, amiga Mari. O bom é que você mesmo se zoa, né, eu adoro isso, mas vamos começar. O bullying aqui, vamos começar, só contextualizando o pessoal de casa, a hashtag TBT de hoje vai falar dos anos 2019, 2020, as escolas de samba vencedoras Rio-São Paulo. Vamos começar por 2019? Vamos começar, então. E 2019, tô aqui com a minha colinha, gente. Em 2019, lá em São Paulo, Mancha Verde foi a grande campeã do carnaval 2019, né? E foi o primeiro título da escola, Tati. Pois é, Mancha Verde que aí, honrada pelos palmeirenses de plantão, a porcada, né, como dizem, foi a primeira vez no ano de 2019 que a Mancha Verde conseguiu se eleger aí como campeã no desfile das escolas de samba. Primeiro título da escola. Depois, uma outra curiosidade, Mari, é que as escolas vai e vem, e acadêmicos do Tucuruvi, naquele ano de 2019, foram rebaixadas, 2020 não desfilaram. Desfilaram, ainda tem isso, né? Achei que era só em jogo de futebol que tinha o rebaixamento, mas escola de samba também. E no Rio? Só pra terminar a Mancha Verde, o enredo dela foi o simbolismo, resgatando a luta pelos direitos dos negros e das mulheres. Poxa, baita tema, hein? Baita tema, amiga. Mas simbora, então, vamos lá pro Rio de Janeiro, em 2019 também, que a Mangueira foi a grande campeã. Mangueira também vem de uma maravilhosa história, né? De muitos bons títulos. Quem é fã ali do Rio sabe que a Mangueira sempre acaba levando um título pra casa, não muito raro, todos os anos. É verdade, amiga. E olha só, o enredo dela, em 2019, apostou sobre a história pra ninar gente grande. Pois é. E só pra contextualizar esse enredo, tem um pontinho ali, um pezinho na política. A escola recontou a história do Brasil a partir de heróis negros e índios. Muito parecido também com o que a gente viu na escola paulista, né? Pois é. A viúva de Marielle Franco, aquela vereadora do partido do PSOL, que foi morta em março do ano anterior, de 2019, também desfilou na última ala e aí toda a representatividade do grande enredo que a escola lançou mão. Olha só, gente. Bacana. Não é só um carnaval, não é só um desfile, tem toda uma história e um enredo. E uma bandeira, né? E uma bandeira, é verdade, amiga. Ainda no Rio de Janeiro, mas só que em 2020, que foi o último carnaval aí que nós tivemos. Saudades. Viradouro foi a grande campeã. E olha só, amiga, ela apostou na União da Ilha, no Estácio de Sá, que foram rebaixadas. Viradora de Alma Lavada homenageou as ganhadeiras de Itapuã. E aí uma outra curiosidade, que depois de 23 anos sem ganhar um título, viradora finalmente ganhou o título em 2020. 23 anos de jejum, quase a nossa idade. Nossa, é verdade. Porque a gente tem 23, 24, né? É, a gente tem isso daí. 23 anos de jejum. E aí a outra curiosidade, União da Ilha e Estácio de Sá foram as duas escolas rebaixadas. Isso, isso que eu falei. Eu falei primeiro as rebaixadas, depois que a gente foi falar do enredo. Mas agora para finalizar, vamos falar de Águia de Ouro, que foi, sim, a campeã lá em 2020 também em São Paulo. Em São Paulo, escola paulista. E o enredo dela era o poder do saber. Se saber é poder e quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Olha, tem uma música sim, você sabe, né? Tem, tem uma música. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esse enredo cabe a todos. Tipo, a gente sabe que cada escola de samba tem a sua torcida, por exemplo, a Gaviões, igual a gente fala. Mas esse do saber, né, engloba tudo. Engloba a educação, né, família. Engloba os ensinamentos da cultura. Então eu acho bacana esse enredo aí. Verdade. Ô, miga Mari, só outra curiosidade. Se no ano de 2019, Mancha Verde ganhou pela primeira vez em São Paulo, em 2020, a gente tá citando aí a águia de ouro, também campeã pela primeira vez na história dela. Que bacana, né? E aí a escola mostrou, como você bem disse, a evolução do conhecimento humano, da idade da pedra, a esperança nos robôs, né? Aquele futuro. E aí teve até um carro sobre a bomba atômica que levou integrantes da comunidade japonesa e lembrou a história de Hiroshima. Um túnel do tempo. Um túnel do tempo. Um TBT. Exatamente. Um hashtag TBT. Tô curiosa pelos temas de 2022. Eu também, amiga. E assim, eu acho que além de nós que estamos aqui, que não vamos participar, né, desses desfiles, mas o pessoal que trabalha, eu tava vendo uma reportagem, no cujo tem Paola Oliveira, que é madrinha de escola de samba, né? E eu imagino o quanto eles ensaiam pra isso acontecer, né? Eu lembro, eu falando no mundo de TV, mundo de desfile também, né? A gente sabe que tudo pode acontecer, principalmente no ao vivo. Mas eu lembro de um carnaval, não sei se foi 2020 ou 2019, que aconteceu alguns acidentes. Vocês lembram que teve pessoas que se machucou, caiu do carro alegórico? Então, assim, eu acho que esse papel de representar o carnaval começa desde as pessoas que estão lá, assim, por exemplo. Com certeza. Fazendo... A costureira que faz as fantasias. Isso, amiga. Aquele trabalhador que vai empurrar o carro alegórico se der algum BO. As pessoas que não aparecem no TV. Exatamente. É uma baita responsabilidade. Maravilha, amiga Mari. Excelente feriado pra você. Pra você também. Vai curtir o carnaval de casa. Eu também. Eu também. Quero aproveitar pra ver os enredos. E te espero aqui segunda-feira com babazes. Eu tenho certeza que alguma fofoca de carnaval você vai trazer, né? Ah, com certeza. Vai rolar, né? Com certeza. Algum beijo, algum namoro novo, algum B.O. de desfile. Ai, você falando de namoro novo, você sabe que Michel Teló e a Thaís Versoas começaram num carnaval, né? Espero contar. Assim eles conheceram o carnaval. Olha, não sabia também um TBT. Amiga Mari, te espero segunda-feira. Beijo pra você. Bom feriado, bom final de semana. A casa é sua vai ficando por aqui. Mas antes, beijo super especial pro pessoal da loja Estrela Casa Decor. A loja que veste a minha casa de feriado. Tá fechado, mas amanhã, sexta-feira, é dia de bater ponto. Então passa lá. Tá na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Vou ficando por aqui, mas amanhã é sexta e tem a casa é sua. Então eu te espero a partir da 1 da tarde. Beijo. Vamos dar tchau juntas? Um, dois, três. Beijo. Tchau. 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 Tchau.